Diabetes é uma doença que pode atingir tanto adultos quanto crianças. O problema é que os pequenos passam grande parte do tempo longe dos pais, aqui na escola. E para isso não virar mais uma preocupação, hoje vamos conhecer alguns cuidados que pais e educadores podem adotar para garantir o bem-estar dos filhos. Neste colégio em São Paulo estudo uma garotinha muito especial. Vitória tem apenas 9 anos de idade e apesar de ser uma criança como qualquer outra, ela precisa de atenção dobrada. Isso porque é portadora de diabetes tipo 1, uma doença autoimune. O problema faz com que a taxa de açúcar no sangue sofra grandes variações que podem levar pacientes à morte. Por isso é importante notar os sintomas, principalmente quando há hipoglicemia. E esses Vitória já conhece bem. Minha perna fica meio que bamba, eu me sinto mal, fico meio esquisita. Mas Vitória não está sozinha nessa. Aqui os professores dão toda a assistência que ela precisa. A gente fica com o olhar e com uma escuta muito atenta. Então, se ela está bem, tranquilo. Agora, quando ela começa a reclamar ou trazer alguma queixa, a gente sempre mede para ver como é que está, se está hipo, se não está, se precisa injetar insulina. E aí a gente atende ela nessas necessidades. Pais de crianças com diabetes devem ficar atentos a matricularem seus filhos na escola. É importante conversar com os responsáveis e solicitar os cuidados necessários. A escola tem que entender o que é o diabetes, os cuidados necessários para um bom tratamento. Então, o cuidado começa desde o condutor de um transporte escolar, o professor responsável, orientador, coordenador, diretores, os próprios amiguinhos. De repente, eles percebem um comportamento estranho, uma fala enrolada. E para evitar isso, a alimentação é um dos principais fatores. O ideal seria que a criança com diabetes levasse o seu lanchinho de casa. Mas, às vezes, tem a escola que permanece o próprio lanche. Então, conversar com a cantina, ver o que está sendo oferecido, para ver se existe algum alimento, que a criança tem alguma restrição, levar uma sugestão. Mais importante do que comer, é fazer com que a criança se alimente no mesmo espaço que outras crianças. Para ela não se sentir excluída. Vivi, conta para a gente o que você trouxe para comer. Eu trouxe pão com salada, torta de maçã que minha avó fez, um iogurte, e isso daqui são os carboidratos que eu preciso colocar aqui dentro. Essa contagem de carboidratos é importante para programar a bomba de insulina, uma alternativa às temidas seringas. Mas nem todas as crianças são tão independentes assim. Por isso, as escolas devem ter algum funcionário que saiba aplicar o medicamento. Tendo se alimentado e se medicado corretamente, a criança com diabetes pode ter uma vida escolar normal, com estudos, atividade física e, é claro, diversão. Para saber mais sobre diabetes, acesse www.minhavida.com.br www.minhavida.com.br